E aí Pode ir, meu filho 3 e vai Ariandre, tamo já chegando aqui já, mano Ô louco, aí sim, hein É, logo aí na frente, aí Tô ligado, ó mano, mas será que ele tá lá Com esse carro mesmo lá pra poder vender lá, mano Sei lá, velho Ah, ele sempre tem bastante carro lá, pô E é baratinho, né Carapoloso O cara falou assim que era pra poder já ir lá logo Lá, pá, que só tinha um, que só tinha que ir lá O preço era bom e tal Melhor do Melhor daqui da cidade, não sei o que Bora ver lá, né, velho Porque Sobrou dinheiro aqui ainda aqui Quer pedir no carro Entendi, porque você quer dois, mas tudo bem, né Não, mas só vamos olhar, né, cara Só vamos olhar, não falei que eu ia comprar o carro Você podia pegar Ah, se você tá com medo de andar com o gofão Tenta trocar, pô Ah, mas bora Não, mano, acabei de arrumar o carro aqui agora, velho Tô pensando, fazer uns projetinhos nele aqui ainda aqui Já, olha aqui, ó Já vou colar logo aqui dentro Deixa eu ver se esse bicho que não vai pegar Aí, ó Já raspou Você ligou? Abaixa Deixa eu passar aqui de lado, ó Ó, ficou, ficou, Leandro Ficou, aí, ó Eita, porra Sai, saiu Aqui, ó Estacionado aqui Se não me engano, meu primo tinha falado com o nome dele Era Thiago, aí Desce aí, desce aí Oi, oi Oi, Thiago, de boa, mano? Ô, beleza Tranquilo Tranquilinho, ó O Maurício, cara Ô, se ligando Meu primo, Maurício, velho Falou assim que você tava com o carro aqui bão E parra O carro econômico O bicho brabo Tava vendendo no preço baixo, mano Ah, Thiago O que é, mano? O que você tá vendendo aí? É esse carro branco aqui, ó Tá vendo, ó Cara Ó, Leandro Vem cá Olha aqui, mano Se liga Caralho, mano Se liga que imagensão aqui, doido Caralho Boa Ô, Thiago Deixa eu te falar Isso daqui é o G7, né, mano? É o G7 Ah, tá Licenciamento pago já, né? Caralho Licenciamento pago, mano Isso daqui é o que? É motor 1.0? Não, não É 1.6 hoje Tá com 16 cavalos E mais um cavalo Olha Olha O cara ainda tirando a onda indo comigo Eita, japonês Do quase Ô, Lu Deixa eu te falar um negócio aqui, né? O cara vai querer bem uns 30 minutos nesse carro aqui Que vai se ligar É, não, pode ser Deixa eu te falar Ó Se fosse pra eu poder levar esse carro aqui agora Agora aqui Se bem que a gente ainda não olhei o interior dele Ainda não vi motor nem nada Mas se fosse pra eu poder Dá uma olhada, né? Dá uma olhada aí, né? Não, mas se fosse pra você me vender ele aqui agora Quanto é que você me vendia ele? Ah, baratinho aí 16 mil Tá bom Tá bom Olha aqui, Leandro Aqui O cara querendo vender esse carro aqui pra 16 mil, mano Tá, porra, mano Aqui Motorzinho zero, hein, véi Olha aí Você viu? É alta Da hora que é automática a tampa dele, véi Deixa eu ver Tô ligado, mano Tô ligado Tô ligado Vamos abrir o porta-mala ali Vamos ver, vamos ver Tô ligado, mano Tô ligado O profetei embora, mano Cadê o cara? O Thiago Caralho, tem som já Ô, 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 ô Se liga, se liga, se liga Caralho, mano Ali aqui Você é louco, mano Aí, mano O meu carro não tem isso O meu carro não tem isso Vamos fechar que eu acho que ele nem sabe que tem som aí, véi 16 mil é só o som aí, véi Você viu ali? Dois balcões de 15 ali, filho Você é louco, mano Esse museu da bexiga, rapaz Você é... 6 mil, véi Que o cara quer vender o carro? Caramba, mano Barato, hein, mano Vamos ali, vamos lá Acho que ele foi lá na sala, lá, mano Vamos lá no escritório ali Vamos ali no escritório ali Vamos lá Caralho, deu sorte, hein Mas como é que você vai fazer? Você vai... Mano Aqui o cara tá lá, né Tem mesmo esse carro Que ele falou assim Que era o único que tinha lá e tal Preço bacana Preço em conta e tudo Vem ser, mano Deixa eu já colar ali já O tizinho ali, a salveirinha ali Já chegou ali também Eita Já colar Agora Do cara chama Thiago, viu? E aí, Thiago, de boa? Ô, tranquila, tranquila, né? Tranquilo, tranquilo Ô, Thiago, é o seguinte, mano Meu primo Maurício tinha falado aqui, mano Que você tava vendendo um carro em conta Bacana e tal Bichão econômico e tudo Com o cessamento de apago Ah, tem que vir, ó Aqui, ó Esse Voyage aqui branquinho aqui, ó Tá vendo aqui? Eita, porra Olha aqui, Leandro Aqui, mano Aqui pra você ver aqui, mano Olha aqui Caramba, mas sim Mas vai tá caro esse carro aí, doido Olha aqui, mano Baratinho Ó, o japonês é barata Caramba O japonês é barata aí, ó É só ver Olha aí, mano Caramba, é farol Esse aqui é o G17, né? É isso aí, G17 Ai, desculpa aí Eu tô com uma tosse hoje Acho que é uma pastilha De boa De viajar minha garganta aqui Tá doente pra caramba, né? Então, é baratinho Tá com licenciamento pago, né? Tá com licenciamento pago, né? Aí sim Tá explicado O licenciamento já tá pago Já e tudo já Mas deixa eu te falar Como é que é a forma de pagamento aqui? Se eu fosse comprar esse carro aqui Quanto é que você ia me vender ele? 16 mil aí Já pode levar ele hoje Agora já, né? 16 mil? 16 mil, né? Só isso? Carro barato, né? Ah, motorzão Caramba, olha isso, hein? Caralho, mano Olha aí, vai pra tu ver aí E parece que o bagulho rodou ainda, hein? Só quer 16 mil Olha aí, Leandro Ele falou assim que quer 16 mil nele, mano Eita, barata Nossa, toma cuidado aí, meu irmão japonês É, tá tudo certo Documento É, tá tudo certo, né? Tá tudo certo O japonês não engana ninguém, né? Em inglês não, né? Ah, é Barata Eu vou trocar uma ideia aqui com o meu amigo aqui Aí daqui a pouquinho eu falo já com o seu aqui, já, beleza? Que qualquer coisa... Ô, Roberto, vai mexer com esse carro, Roberto Ô, Roberto, porra Não é teu carro não, Roberto Ô, Leandro Leandro, se liga, Leandro Vai pra lá, Roberto Vai, vai, vai Esse carro aqui, mano Ele tá todo top, hein, mano Só que tá barato, não tá não? Então, Leandro, seguinte, cara Se você comprar esse carro aqui, você compraria ele? Ah, se tivesse grana, com certeza Eu vou abrir o porta-mola Dá uma olhada ali no porta-mola Vamos ver lá Esse tá tudo certinho aí Cara, ô, Leandro Vem cá, vem cá Mano, tá cheio de som aqui, Dan Vem cá, Dan Olha aqui Caralho, Dan Olha aqui Eita noz, mano Ô, Leandro, vai lá Vai lá, fecha logo Esse japonês não tá aí, não, velho Eu baixei, Dan Caramba Ô, Leandro, vem cá Cheguei aqui, mano Nossa, velho Seguinte, eu trouxe você Ó, vem cá, se liga Eu trouxe você aqui Hoje aqui, mano Porque é o seguinte Você é meu amigo aqui já de muito tempo Te conheço já Desde pequeno Você é um cara firmeza Gente boa Tá comigo aqui Toda vez na... Cara, toda vez quando eu preciso Você me ajuda Ou é em momento bom Ou é em momento ruim, beleza? Seguinte Diga aí Ei, mano Que enrolação, hein Que que é isso aí? Esse carro aqui é seu, mano Não Como assim? Como assim, meu? Tá louco? Cara, é seu Não, velho Você tá maluco, velho Esse carro aqui Eu tô te dando Ele precisa aqui de presente, mano Não, eu sei que Aquele negócio do racha lá A gente quase morreu Naquela porra lá Por causa do C Mas não precisa disso aí Tudo não, mano Ô, você tá doido Você não dá um carro Mas o presente que eu tô Que tendo a dar, cara Já pra você já faz muito tempo Tá ligado, mano Isso aqui em consideração Contra você, tá ligado Se é um cara Eu sou um parceiro Muito de gente boa, entendeu? Isso aqui, mano Era só conversa A gente tinha já conversado Já ligo já Com mais o Thiago ali já Meu primo era só fachado Já tinha visto aqui Já com ele aqui Hoje mais cedo já, tá ligado? Isso aí, mano É o seguinte, cara Mano, nem acredito, velho Nossa, velho Você é louco, mano Agora tem que tirar a carta, velho Você tá ligado Daquele meu canalzinho lá Do YouTube lá Não tem, mano? Então vou começar a botar Lá com aqueles vídeos lá Tá ligado? E outra, mano Não levar, mano Xavé esse aqui agora Só em fluxo Só em festa, tá ligado? Agora já Calma com aqueles carros aí, mano Só vamos agora Só colar nos fluxos E só vai, entendeu? Já comprou? Já comprou? Tá com o dinheiro aí já? Vai dar pro seu namorado? Seguinte Ó, 16 mil Peraí que eu vou pegar Tá esperando o dinheiro Pra dar pro seu namorado Esse carro já Que isso, ô Japão? Tá doido? Namorado o quê? Tá maluco? Tá esperando o dinheiro Até o japonês também Já tá aqui na mão Deixa eu te ver Aqui, ó 16 mil Vai lá, Alberto Vai lá, Alberto Vai pra lá Vai pra lá Tá sem parafuso aqui o carro Tá bem Ô, ô Ô, seu Thiago Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aí Dinheiro, dinheiro Quero dinheiro Aí deixa eu te falar Que dia mais ou menos Pode ir lá Pra passar o carro Aqui pro nome Aqui do meu amigo aqui Ah, eu acho que Terça-Fleira Terça-Fleira Acho que dá pra passar já Beleza, então Terça-Fleira Terça-Fleira Já vem aqui Já vem com ele Vai lá no fórum lá E já passa Já pro nome dele Se vocês fizeram a união estável? Seu japonês Não vai, pega Seu japonês Só pega essa mão Que você tem Enfia no rabo Do seu e gira Viu? Porque isso aqui Você tem que ter respeito, viu? Entendeu? Vambora, Leandro Desculpa, eu pensei que era Falou pro japonês Se você tem que ficar ali Eu vou Se desculpa Vai atropelar ele Ah, falou então Beijinho pra vocês Você não quer um pastel de flango? Nós estamos fazendo Um pastel de flango ali dentro Pega esse pastel de flango E enfia no seu rabo Dá licença Sai Nossa, que moço brabo Meu Deus do céu Mano Saber, mano Que a reação É essa, velho Na moral, mano Tô mais feliz que ele Tô até travando Já pra poder Já falar Já